Música Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Gás e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Maravilha Juventude Pobre de mim Pobre de nós E a marca Brilha por nós Vidas pequenas Na esquina Música Paducina, leite e tesouro Canta que te quero Brilha que te quero Luzando a luz Faça como nosso amor Nossa linda juventude Página de um livro bom Página de um livro bom Canta que te quero Gás e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Maravilha Maravilha Juventude Tudo de mim Tudo de mim Tudo de nós Cria a láxia Brilha por nós Vidas bonitas Vidas bonitas Da esquina Santa Saiba Beleza Um livro E soro Mês Estar fabricando O mel Guardo Teu tesouro Jóia Marrom Raça Como Nossa Cor Nossa linda Juventude Página de um livro Bom Canta que te quero, cais e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou